Oi gente, meu nome é Margit Wunderlich, moro em São Paulo, capital, cheguei aos olhos de águia buscando uma solução para a ambliopia da minha filha, diagnosticada aos 32 anos e com o prognóstico tradicional. Não tem mais nada a fazer, tinha que ter arrumado até os 9 anos. Eu não me conformei com isso e saí buscando na internet. Cheguei no programa da Tatiana Gebrael e descobri um mundo de possibilidades para ajudar muitas pessoas. Meu marido com degeneração macular, minha irmã com problema no canal lacrimal, outra irmã tem um aluno com uma síndrome de Wolfram com sérios problemas de visão, que a Tatiana já está me ajudando com dicas para ajudar essas pessoas. Então tem muita coisa que eu posso fazer e eu tenho a síndrome de Mário e Teresa de Calcutá, quero sair ajudando todo mundo. Mas também aprendi com a Tatiana que eu só vou ajudar quem quiser ser ajudado, que tem que estar compromissado para ter os resultados. Eu tenho astigmatismo e hipermetropia, nunca gostei de usar óculos e comecei a fazer um pouco dos exercícios também. Mudei principalmente meus hábitos. Óculos escuro, foi abolido, os meus óculos de grau que eu colocava de manhã até a noite eu uso muito menos e eu percebi que eu posso viver sem eles. E principalmente eu resgatei a minha sacada. A Tatiana me tirou da caverna porque eu ficava só ao computador, a visão só aqui, 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 sem olhar para os lados, sem exercitar. Enfim, foi uma mudança muito grande na nossa vida, aplicando com o meu neto, menos tecnologia, mais criatividade, mais piscar. E com esse problema do astigmatismo eu achava que eu não teria resultados tão notáveis para colocar um depoimento. Ontem eu fiz a minha segunda avaliação, mesmo com uma prática não tão assídua e os resultados foram impressionantes. Eu estou enxergando muito melhor sem os óculos e esse programa funciona. Para quem está vendo esse depoimento, tem que vestir a camisa sim, mas insistam, tem altos e baixos, mas a gente consegue muitos resultados. Boa sorte para quem quiser tentar, porque vale a pena. Invistam, a gente está investindo na gente mesmo. Beijo!